Fala galera, futebol pomo na área, bom demais? Tô com o cabelo gigante aqui, me atrapalhado, a gente não corta cabelo na pandemia, né não? Seguinte, os jogadores da Premier League não querem o início rápido aí dos jogos. A Bundesliga vai voltar em final de semana, mas os jogadores da Premier League, todos praticamente, a grande parte, não querem voltar pela questão da pandemia, principalmente no Reino Unido, que tá muito avançada, é o país que tem mais mortes na Europa, né? Só hoje, dia 12 de maio, são mais de 32 mil óbitos, infelizmente, enfim, e tá longe da situação, tá contornada, né? O Sterling disse declarações bem fortes, né, que não é o momento de voltar, né? Ele disse que teve membros da família dele que morreram, teve amigos também que tiveram parentes, avós, que infelizmente perderam a vida, né? E disse, entre aspas, não é só uma questão de ser seguro pra nós, mas precisa ser seguro para a equipe médica, para os árbitros, se a segurança de todas as pessoas, de nós jogadores, estiver garantida, então podemos voltar. Mas até lá, estou preocupado com a volta, penso sempre no pior que pode acontecer. E ele tá certo, se tem uma chance ainda de as pessoas serem contaminadas, ter casos graves, sobrecarregar o sistema de saúde, não é a hora de voltar mesmo, né? O Agüero, companheiro do time dele, também soltou em redes sociais. Os jogadores estão assustados com a possível volta aos campos em meio à pandemia. revelou aí o Agüero, que foi bem sincero no que tá rolando no meio dos boleiros, né? E pra completar, o Dani Rose, lateral do Newcastle, também disse, abre aspas, o futebol não deve ser nem mencionado até que os números caiam drasticamente. As vidas das pessoas estão em risco. E todos eles estão certos, né, gente? Não tem nem clima pra voltar a jogar futebol. Primeiro, pode sobrecarregar o sistema de saúde. Tem muita gente ainda em estado grave. Há risco de contaminação. A gente tá longe da vacina. E os remédios ainda, que estão sendo testados, né? Ainda não tem nenhuma comprovação ou nenhum super remédio ali que esteja pra usar em larga escala. Ou seja, todo cuidado é pouco. Nem a Bundesliga deveria voltar, nem outro torneio, né? Tem que ter calma, vamos continuar vivendo reprise, vamos jogar videogame, vamos fazer outra coisa. Vamos esperar mais um, dois, três meses ali. E os jogadores da Premier League estão certos. A vida em primeiro lugar. É isso. Gostou do vídeo? Então curte aqui, compartilhe, mande sugestão de pauta. Vamos trocar uma ideia, beleza? Abraço, até mais!